Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu vou fazer cookies maravilhosos com várias camadas de sabor e acredite, sem manteiga ou derivado de leite ou glúten. É muito legal essa receita. E a base dela, que propicia estrutura, basicamente são claras, que vão ser batidas em neve, aqui eu tenho duas claras, e a farinha de castanha de caju, que pode ser uma farinha de amêndoa, que no caso aqui eu estou trocando parte dessa farinha por uma farinha de semente, que é a farinha de linhaça dourada. Eu tenho aqui 80 gramas de farinha de castanha de caju e 30 gramas de farinha de linhaça dourada. Além disso, o que ajuda na estrutura é o açúcar, mas no caso eu diminuí aqui a quantidade, substituindo uma parte ainda do açúcar refinado por açúcar mascavo, que foi peneirado bem fininho, então ele não vai atrapalhar a nossa estrutura. Aqui eu tenho 20 gramas de açúcar mascavo bem fininho, peneirado, 80 gramas de açúcar refinado com duas colheres de amido de miro, colheres de chá, e além disso, um elemento que vai dar muita crocança nesse cookie. Eu diria que esse cookie tem quatro sementes. Uma vai estar na forma de farinha e aqui eu tenho sementes integrais. Eu tenho semente de papoula, gengibre branco, vocês podem ver que ele está meio tostadinho, mas é porque ele está com uma casca. E além disso, o gengibre preto, que embora apareça aqui no vídeo mais negro, ele é até um pouco fosco, na verdade. Mas vamos começar, então, batendo as claras em neve por cerca de um minuto e meio, dois minutos, com a minha amiga batedeira aqui, que ajuda bastante. Está aqui a clara em neve. Vocês podem ver que é uma neve firme, mas é uma neve ainda que está brilhante. Não fica aquela neve muito seca. E agora eu vou adicionar o açúcar. Eu adiciono um terço, bato, um terço, bato, vai nessa levada com o fuê, até estar o açúcar todo incorporado. Primeiro eu vou adicionar o açúcar refinado. Com o fuê é bem rápido. É só dar umas batidinhas aqui e já ficou com a consistência de merengue. E agora eu vou adicionar também duas ou três vezes aqui o açúcar mascavo, mas vou adicionar mais levemente porque, como ele não é refinado, ele pode tirar um pouquinho das minhas bolhas de ar que estão dentro das claras. Prontinho. Agora eu vou adicionar a farinha de castanha junto com a farinha de linhaça. Deve ser umas três ou quatro vezes também, da mesma forma. Coloca um pouquinho, mistura, coloca um pouquinho, mistura. Agora subiu um aroma aqui que eu acabei de misturar aqui que eu esqueci de contar para vocês. Eu estou colocando também mais uma camada de sabor. Eu coloquei uma colher de chá de gengibre em pó. Estava misturado no açúcar mascavo e acabei não me lembrando de falar dele. Mas ele é mais uma camada de sabor e fica muito gostoso, além do cheiro que sobe. Fica muito bom. Não sei se dá para notar, mas perde um pouco do volume. Mas é normal porque os ingredientes aqui, a farinha de castanha, ela é um pouco mais, vamos dizer, é um pouco menos lisa do que as outras farinhas. Então acaba perdendo um pouco da textura, mas não tem para dar fofura, vamos dizer assim. E agora eu vou adicionar sementes bem devagar, como todos os outros ingredientes, em três ou quatro vezes. Só tem que incorporar mesmo. E agora, pessoal, vou colocar para porcionar de forma igual aos meus cookies. Eu uso a minha colher de sorvete, eu tenho um tamanho um pouquinho menor, e coloco assim. Devagarzinho ela acaba se espalhando um pouco e quando levar ao forno vai se espalhar um pouco mais. Agora, para finalizar, eu vou colocar uma castanha, uma amêndoa por cima, sem casca, só para dar um toque final. E vai assim ao forno. Aqui eu esqueci de comentar, eu estou usando uma folha de silicone. Vocês podem usar papel manteiga que funciona muito bem, mas a folha de silicone facilita bastante na hora de desenformar o cookie. O cookie, como ele é sequinho, ele costuma grudar bastante. Vocês podem notar que eu deixei bastante espaço entre eles, para que eles cozinhem por igual e não acaba. E como eles vão achatar um pouco mais o forno, para evitar que eles encostem e colem. Deixei alguns sem amêndoas, só para dar uma diferenciada. E vou levar ao forno a 180 graus por cerca de 20 minutos. Lembrando que como eu tenho duas prateleiras, na metade do tempo eu vou trocar. Estou com dois tabuleiros no forno. Só completando em tempo, vou trocar de posição. Um fica em cima, outro embaixo. Bem, os cookies estão aqui no forno, acabei de desligar. E agora eu vou fechar e vou deixar eles esfriando aqui junto com o forno uns 10 minutos, para que eles fiquem mais durinhos, para tirar da folha de silicone. E aqui estão meus cookies prontos, já esfriaram. Perfumaram a casa toda. Quando vocês verem que ele fica leve, ele deve ficar mais ou menos com meio centímetro de espessura. Extremamente crocante. Muito gostoso, porque é um, como eu vou batizá-lo assim, é um cookie de castanho de caju com quatro sementes. E a amêndoa sempre dá um charmezinho por cima. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima.